Oi gente, no vídeo de hoje eu vou botar com vocês a lancheira de segunda-feira da minha irmãzinha E segunda-feira já sabe né, a sua animação, agitação, pega preguiça, tampa de lado, deixa de lado Porque tem que ir pra escola e vamos arrumar a lancheira dessa menina Porque não pode chegar atrasada e eu também não quero que a minha irmãzinha chegue atrasada na escola né Então se você tá a fim de se divertir comigo, foca no vídeo Vamos maratonar bastante e fazer essa catraca girar E ela tá girando hein, cada vez mais O feriado já passou, aí bate aquela preguiça, mas a preguiça tem que ficar de lado, tem que ir pra escola E vamos logo porque não vai chegar atrasada Então vamos lá comigo montar a lancheira da minha irmãzinha de segunda-feira depois do feriado Daquela preguiça, mas a gente toca ela de lado, dá um suco na preguiça e manda essa menina pra escola Hoje na lancheira de segunda-feira da minha irmãzinha eu tô mandando esse bolinho super gostoso Sabão morango, é uma delícia Olha só, esse aqui que eu tô mandando ó, da Balduco Porque vocês sempre me perguntam a marca Então eu mostro mesmo pra vocês Porque tem gente que quer comprar, aí tem gente que fala Ah é, me mostra a marca, eu quero comprar igual Então hoje é esse aqui E ele é muito gostoso É o sabor preferido da minha irmãzinha E eu tô mandando na lancheira de segunda-feira Sabe, pra dar aquela animada na segunda-feira Então eu tô mandando um bolinho Balduco Super gostoso Perfeito pra hora do lanche Esse bolinho da Balduco é uma delícia Muito gostoso e super fofinho Ele é feito com frutas E também ele é sabor baunilha com recheio de morango Uma delícia Ficinho e fofinho, prontinho pra hora do lanche É perfeito pra levar na lancheira É prático, rápido e uma delícia Outra coisa que não pode faltar na lancheira da minha irmã Que é perfeito pra hora do lanche É da Ananinho Hoje eu tô mandando esse aqui Que já vem com personagem na frente Que vai incentivar a minha irmã a tomar tudinho Eu fico percebendo que quando eu mando coisas assim Que tem personagem Incentiva a minha irmã a tomar tudinho Comer todinho o lanche dela Então minha dica é essa Mandar coisas com personagem Porque aí incentiva E é muito Olha só que fofinho Tem hora que eu compro, gente Pela embalagem Mas também da Ananinho É uma delícia, né? É perfeito pra hora do lanche Esse daqui é perfeito pra levar na lancheira Já tô mandando geladinho Já deixei 30 minutinhos na geladeira Na hora do recreio da minha irmã Só é a minha irmã agitar, tirar a tampinha Tomar e se deliciar Perfeito pra hora do lanche Perfeito pra levar na lancheira Uma delícia Esse aqui é sabor morango com banana E além dele ter o personagem aqui na frente Ele tem o Dino aqui atrás Tá dando pra ver? É uma delícia Perfeito pra hora do lanche E ó Da Ananinho É fonte de vitamina D E também é fonte de cálcio Que é muito importante Pro nosso crescimento Da Ananinho É uma delícia E é praticidade na lancheira O legal também do da Ananinho Além de ser muito gostoso E ter fonte de cálcio E de vitamina D Ele pode ficar até 5 horas fora da geladeira Então ele é prontinho pra hora do lanche Ela também vai levar esse suquinho capo aqui Sabor morango Que sabor morango é o suco preferido da minha irmã É sabor morango Hoje eu tô mandando suco de morango capo Uma delícia E ele é fonte de vitamina B3 B6 B12 Que é muito importante pro nosso crescimento, né? É fonte de vitamina E Ele é sem corante artificial Fonte de vitamina A Fonte de vitamina C E é fonte de vitamina D Uma delícia E eu gosto de mandar lanches assim Na lixeira da minha irmã Suquinho Eu sempre procuro na embalagem Se é fonte de vitamina Ou uma das coisas assim Que tem bastante fonte de vitamina Porque é muito importante Pro nosso crescimento Além da minha irmã estar se deliciando Ela vai estar repondo as energias Que é disso que o nosso corpo precisa E o legal é que o suquinho capo Ele vem com canudinho transparecente Então é bem prático Já vem com canudinho Já tá indo de ladinho Só é agitar E o legal do canudinho transparecente É que só aí você abrir Na hora que você vai tomar Você vê a cor do suco assim Você pensa Nossa, eu tô tomando tudinho E você vê a cor do suco E é muito legal Quando eu tava no pré Eu amava quando a minha mãe mandava Na minha lancheira Suco com canudinho transparecente Eu era apaixonada Aí quando o canudinho do suco não era transparecente Eu falava assim Mãe, me pega um canudinho transparecente E manda do lado Porque eu prefiro canudinho transparecente Dentro desse potinho da Mimi Super fofo Minha irmã vai estar levando Esse pãozinho Que é uma delícia Ela ama esse pãozinho E ele é perfeito Pra hora do lanche No lanche da manhã No lanche da tarde No lanchinho da noite E eu coloquei um guardanapo no potinho E também coloquei esses óculos E esse óculosinho super fofo Que vai incentivar ela a comer tudinho E antes de colocar o pãozinho Eu gosto de colocar um guardanapo no potinho Aí eu coloquei o guardanapo Depois eu coloquei o pãozinho E enfeitei ele com esse óculosinho mega fofo Piscando Que vai incentivar a minha irmã a comer tudinho E esse pãozinho é o preferido dela Uma delícia Eu tenho certeza que não vai voltar nada dessa lancheira Gente, uma coisa que nunca vai voltar na lancheira da minha irmã Sempre vai ter aqui na geladeira de casa É, é, é Chamito Chamito Nestlé Sempre com você Minha mãe sempre fala comigo e com a minha irmã Aonde tem criança tem chamito E aonde tem chamito tem proteção E cuidado Uma delícia Leite fermentado Chamito Com lactobacilos vivo É da Nestlé É muito gostoso E todo dia Antes de ir pra escola Eu e minha irmã A gente já passa na geladeira Eu passo na geladeira Já pego pra mim Abro um Dona a mão da minha irmã Minha mãe já fala Já tomou o seu chamito Porque minha mãe fala Que é muito importante tomar chamito Leite fermentado Porque ele tem lactobacilos vivo E é fonte de zinco E é muito importante E é uma delícia também Bem geladinho É de lei aqui em casa Todo dia Antes de ir pra escola Antes de sair A gente vai na geladeira E toma o nosso leite fermentado Com lactobacilos vivo Fonte de zinco Chamito Nestlé Uma delícia Nestlé sempre com você E gente Esse aqui é da marca Chamito Nestlé Eu sempre mostro a marca pra vocês Eu mostro mesmo Porque vocês sempre me perguntam E também porque Às vezes vocês querem comprar Então é esse aqui Que a minha irmã Tá levando hoje Esse aqui Que eu vou mandar Na lancheira Da minha irmãzinha Uma delícia Bem geladinho Já coloquei na geladeira Só é colocar na lancheira Que já tá indo prontinho E chamindo leite fermentado Com lactobacilos vivo Também é bem prático Só é você colocar na geladeira Chega na hora do lanche Você agita bem Já tira aqui a tampinha E prontinho É claro que na segunda-feira Já bateu aquela preguiça Então a gente cheia Jogou ela de lado Não pode faltar um chocolate Pra dar aquela energia E hoje eu tô mandando o Lolo O mais fofinho Nestlé Uma delícia E o Lolo É o chocolate preferido Meu amigão E da minha mãe Aqui em casa A gente ama demais O chocolate Lolo Nestlé Fez parte da infância Da nossa mãe E agora tá fazendo parte Da nossa infância também É uma delícia O mais fofinho Aí é muito gostoso Gente E é claro que não pode faltar A garrafinha de água Da minha irmãzinha Não pode esquecer De mandar a garrafinha de água Da menina não Água é vida Água é tudo E tem que tomar bastante água Bastante líquido Pra poder se hidratar Não pode esquecer Ah, mas eu não tenho garrafinha Não tem problema Sabe aquela garrafinha Pede de suco Refrigerante Água Pega ela Lava bem lavadinha Coloca su...